Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo trago mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera, no pad, tá ok? Então vamos habilitar aí a função do Break FX, galera, é bem bacana essa função e eu vou mostrar pra vocês aí, tá certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, DJ, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber dicas do nosso virtual DJ. Vamos para o tutorial, galera. Então, galerinha, primeiramente aqui agradecer aos novos inscritos no canal, olha aí, galera, chegamos aí a meta de 4.147 inscritos no nosso canal. Vou agradecer mais uma vez aí aos novos inscritos, obrigado, hein, galera, por se inscrever no canal DJ aí, dar aquele apoio aí no nosso canal, beleza, galera? Então é isso aí, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, aqui ó, show de bola, o canalzinho do DJ aí, ó, tá certo? Olha aí, tem bastante vídeo aí sobre o nosso virtual DJ, galera, show de bola. Como você pode ver aí, ó, virtual DJ, bastante tutoriais aí, vídeo-aulas, beleza, galera? Show! E também temos aqui, ó, se você quiser baixar as skins toda semana, eu tô postando uma skinzinha bacana pra vocês aí, beleza? Então, sem mais delongas, galera, vamos aqui no nosso virtual DJ. Aí, galerinha, pronto, estamos aqui no nosso virtual DJ, galera, e vamos habilitar aqui a função do BreakFX, galera, é bem bacana essa função aqui, mais um recurso bacana aí para os nossos pads aí das nossas controladoras, beleza, galera? Então, pessoal, pra nós habilitar essa função é bem simples, você vem aqui na nossa engrenagem rapidinho, pessoal, e vamos aqui, galera, em extensões, galera, pronto, show de bola. E agora aqui em cima, galera, você vai digitar aqui, colocar no pad, tá ok? E aqui no campinho de buscas, pessoal, você vai digitar Break, olha aí que bacana, pronto, apareceu a função, galera, BreakFX. Aqui tem vários recursos aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Então, você só vem aqui rapidinho, instala, beleza, pronto, depois de ter feito a instalação, pode fechar aqui, habilitar aqui no pad desse aqui, galera, é bem simples, tá certo? Você vem aqui, pessoal, ó, e clica com o botão da direita do mouse, e aí você habilita aí o pad, é o BreakFX, tá bem aqui, pronto, galera, habilitou ele, pronto, aí vai ficar aqui. Tá bom? Automaticamente, você também pode habilitar desse lado aqui, beleza, galera? Então, é isso aí, vamos fazer uma demonstração aqui, galera, como é que ele funciona, ele é bem bacana, tá ok? Então, vamos aqui clicar numa musiquinha, olha aí que legal, show de bola, vou mostrar os recursos aqui, tá bom? Aqui é tipo assim, galera, ele vai dar o Break com os efeitos, por exemplo, aqui, ele vai dar o efeito de Eco, de saída, beleza? Show de bola, né? E se você quiser habilitar também, novamente, você pode vir aqui, olha aí que legal. Vamos agora no Jet, galera. Olha aí, a mesma coisa, se você quiser voltar o efeito, isso é bacana, hein, DJ? Agora vamos aqui no nosso espiral, galera, olha que legal. Aí tu vai falar, pra que que significa isso, DJ? Isso aqui é legal, quer ver? Você tá tocando aqui a música, aí você vai fazer uma transição pra outra música aí, de outro ritmo, beleza? Olha lá. Viu lá, galera? Pra que que serve? É bem bacana. Então, vamos aqui no Reverb, e vamos novamente aqui. Ó. Bem legal, né? Agora vamos aqui, ó, no nosso Phaser. Viu lá, galera? Que show de bola. É pra você fazer uma transição aí, de um BPM pro outro, fica bacana. Olha aqui, temos esse Crash aqui, ó. Vamos ver. Vamos aqui agora, pessoal. Vamos nesse aqui, ó. Olha aí. Show de bola esse, hein? Chup! Agora eu vou mostrar pra vocês essa funçãozinha aqui no verde, galera, ó. Aqui no Stop, galera, o que acontece? Ele tá habilitado o Stop, pra parar. Por exemplo, vamos novamente aqui no Echo. Viu lá? Então, o que que ele fez agora? Ele Stop, né? Ele parou com o efeito, beleza? Agora vamos aqui, vamos colocar Sleep, galera. Olha que bacana agora. Vamos aqui habilitar novamente. Show! E aí, a musiquinha tá tocando, galera. Repara aqui na nossa agulha aqui em cima, galera. Na passada. Ele vai fazer o efeito, mas ele não vai parar a música aqui. Viu lá, galera? Ele fez o efeito e a música continuou no Sleep. Então, quer dizer... Viu lá que show de bola? Então, se você quiser habilitar o efeito, fazer só o efeito na música. E continuar com a música, você pode, ó. Fala a verdade. Então, se você quiser o Stop, novamente, você, lembrando que pode habilitar a nossa controladora, que vai funcionar no Pad normalmente, galera. Entendeu? O Pad que você clicar ali, vai funcionar normalmente na controladora. Show, cara. Olha aí que bacana. Então, vamos aqui com o Stop. Ele para o efeito. Beleza, galera? Então, é isso aí, meus amigos. Diz aí nos comentários aí se você vai fazer a instalação desse efeito. Beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, DJ, já sabe. Deixa aquele like. Se inscreva no canal para receber mais dicas do nosso Virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.